Spray you out like an Earthquake Gostei Aqui no mk eu nunca gostei do par para 115 Mas eu estou 117 pessoal Pois esta conta aqui não é minha Aí vocês vão dizer oh my god não é tu E tu tens aí as tuas cenas todas oh my god Manos Esta conta era de um amigo meu E ele viu que eu terminei a série Ele tupou que eu terminei a série Porque não queria o par para nível 100 Estão aqui as minhas cenas todas E ele tupou que eu Terminei a série porque eu não queria Estar o par para nível 115 não tinha paciência Então ele deu-me esta conta Esta conta estava completamente vazia Pessoal e ele disse Epá olha continua aí a série fica lá com a conta E eu ta se bem meu conto todo consolado 117 eu já arranjei aqui Uma carta E no próximo episódio Estou com ideias de ir convosco ao desfiladeiro Mostrar-vos como é que é o desfiladeiro E provavelmente o par até nível 120 pessoal Sim porque no desfiladeiro é divertido do par Eu tenho que admitir que é divertido do par E ele ta casado com uma buffer chamada The Death Dark Atenção cada Death Dark Que é esta chama aqui Esta aqui estão a ver Esta chama aqui era minha Na altura em que eu jogava Só que também não tinha nada Estava completamente limpa estão a ver E eu naquela altura emprestei-lhe para ele jogar nesta conta Só que depois ele deixou Vendeu os ítomos todos E continuou com ela e continuou com a usura E com a chama sem nada Eu meti um set de buffer na chama Super simples Nem é preciso mostrar o set Tipo não tem nada mesmo de especial A buffer não tem lá nada Todos os meus ítomos estão aqui pessoal Eu até posso dar aqui tipo Uma checada nos meus ítomos Porque muitos de vocês podem nem se lembrar Ou podem ser subscritos de novos E não sabem o que é que eu já tinha aqui Tenho aqui esta rena super OP Tenho aqui a paz perfeita Tenho aqui o escudo Parem para ver os ítomos Se vocês quiserem na boa Eu já estive a rodar o set Para meter com animais e orcs Só tenho 40 de cada Mas acho que já é bom até Porque no desfiladeiro o bónus é Animais e orcs Eu não tenho oculta Mas eu penso que aguento só com Só com a... Eu penso que aguento mesmo só com a... Com a... com a par Sinceramente eu acho que aguento Porque eu também censura armas e tal Por isso facilmente aguento Eu também já estive aqui a meter capas 200 pessoas de cada Estive aqui com os anos de experiência Eu estou completamente pronto Para ir para o desfiladeiro Mas eu decidi gravar este vídeo De MK Mesmo só para vos dizer Que o MK está de volta Continuem a dar o apoio épico Que vocês davam nos outros vídeos de MK Peço imensa desculpa Aos fãs de MK Que viam aqui no canal Peço imensa desculpa Por eu ter... Deixado Largado o MK Durante algum tempo Peço imensa desculpa Não era tipo a minha intenção Desilusir-vos Estão a ver Por isso... Continuem a ver os outros vídeos Deem like nos outros vídeos Mas... O MK está de volta O MK vai continuar aqui Mais ou menos Regularmente Tipo... 2 vezes por semana Uma vez por semana Uma vez por semana Mas vai continuar aí o MK E... Obrigado por todo o apoio Que vocês deram Em toda a série de MK Até agora Acho que isto é uma boa notícia Para o canal Porque... A série de MK foi a série Que até agora... Que até agora... Acho que tão cedo Não vamos conseguir debater esse recorde Que teve... Mais visualizações E mais likes Opa... Eu andava mesmo satisfeito Com o feedback de... De LOL Eu nem sei porque é que acabei Com... Com a série Sinceramente eu fui burro Fui burro Eu admito que eu... Fui bastante burro Tenho aqui também o Leon Branco E tudo... Pessoal eu tenho tudo Que tinha na outra conta aqui Só o nome é que mudou Espero que vocês também Não se importem por um nome ser diferente A mim não me incomoda sinceramente Styleback Eu até acho que é um nome bacano Da Death Dark Também é um nome fixe Estão a ver? Opa... Por isso é pessoal Continuem a deixar o... O vosso fantástico apoio Vamos tentar chegar tipo Até aos 15 likes neste vídeo Mesmo só porque... MK regressou E oh my god MK regressou Yeah bitch Por isso é pessoal Vamos lá Dar aí o fantástico apoio Partilhar com os vossos amigos Talk to me again No MK Já não é o meu nome Já não é Se vocês quiserem falar comigo É Styleback Eu até vou tipo... É sim olhem Styleback Eu até vou deixar o nome na descrição Para se quiserem tipo Depois lá dar... Não é Style Black Não é Styleback É Style Black Estilo preto Eu estava a confundir isto Style Black Pronto Vou deixar o meu nome também na descrição Se vocês depois quiserem dar lá uma checada Sura Armas com as skills todas AP Eu vim para aqui porque opá Sura Armas Era o que eu gosto É o que eu gosto Skills todas AP Tal e qual como tinha o meu Eu acho que este aqui até tem missões Não sei Deixa eu ver aqui Casts Missões aqui Yeah Isto já está nos livros da maldição E ele já entregou dois Por isso Já não vou ter que começar tudo do inicio Posso fazer mais uma cena da carta Mas sinceramente eu prefiro comprá-la Porque não tenho paciência Tenho aqui 26 moedas Pessoal Opa Tudo que eu tinha na outra conta Está aqui Tudo que eu tinha na outra conta Está aqui Pessoal Por isso já A série vai continuar aqui Numa boa mesmo No próximo episódio Eu provavelmente Vou meter no inicio Entrar-me lá Se eu ou paro Nível 117 Para 118 Nível 118 Para 118 Para 119 E de 119 Quase ou paro para 120 Quando falta tipo uma bola Eu paro E falo um bocado Com Bosco Como é o desfiladeiro E eu peço a bola Com Bosco É esta a minha ideia Para o próximo vídeo Diga o que é que vocês acham aí nos comentários Porque eu Porque eu preciso muito da vossa ajuda Também vos quero pedir para Se vocês viram o vídeo até agora Digam aí cenas que acham Que eu posso fazer Na série de sobrevivência Vejam o último vídeo E digam Oh Ruben olha Podes fazer isto Oh Ruben olha Faz isto Oh Ruben faz esta construção Oh Ruben faz esta farm Oh pá digam cenas que eu posso fazer Até podem mandar links de vídeos do Youtube De cenas que eu podia fazer lá no Survival Oh pá eu aceito tudo Desde já também quero dizer um grande obrigado aí ao Renato Por eu me ter dado esta conta Um abraço Renato a sério Muito obrigado Meu senti Eu acho que esta série de DMK Não voltava ao canal Sinceramente Oh pá nem sei se consegui Oh pá para 115 Ou se tinha paciência Por isso e há E quem está a ver este vídeo E gosta do MK aqui no canal Escreva-me nos comentários Estega Obrigado Renato Ou só obrigado Renato MK Oh pá comentem assim uma cena Que estão satisfeitos que esta série Volte ao canal Ah e também quero mandar um abraço ao subscritor Deixem-me só ver aqui o nome Que eu esqueci-me do nome do subscritor Que me pediu para mandar um abraço Ele chama-se Espera aí que eu estive a falar com ele no outro dia Júnior Muniz Júnior Muniz Ele disse Ele pediu-me no Skype para lhe mandar um abraço Júnior Muniz Júnior Muniz Um abraço Ele também me mandou um vídeo De uma farm que eu podia fazer no Ceravel Também muito obrigado Já estive a ver e provavelmente vou fazer Não vou dizer o que é que é não Não vou dar spoiler Vocês vão ter que esperar para ver Por isso e há pessoal obrigadão aí pelo feedback Que vocês têm deixado em todos os vídeos Deixaram só nos vídeos de MK Obrigado por tudo Fiquem bem pessoal até o próximo vídeo Seja DMK ou seja outro qualquer Fiquem bem e fui Tchau 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 Tchau